Música Salve, salve galerinha aqui, curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente o modo história de Marvel vs Captain Infinity Vamos continuar esse trecho final aqui Estamos se aproximando do final do modo história Só lembrando aquele ultra mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E vamos que vamos, rapaziada Vamos continuar aqui Acham que não estavam cientes disso? Acham que ele vai chegar de repente no último segundo e resgatar vocês? Temos que isso não... Tememos que isso não vai acontecer Seu amigo já está aqui Eu acho que ele foi possuído pelo poder da joia da alma E a joia da alma é nossa Foi mal pessoal, estavam esperando por mim? Você nos traiu? Eu posso viver com isso Posso viver com essa culpa Vocês não Heróis Admiramos seu espírito Agora com a joia da alma Nós o arrancaremos de vocês Toma O que está acontecendo? Apenas a mais nobre das almas é forte o suficiente para manipular o poder da joia da alma E você não possui alma Nada para canalizar o poder da joia O Dante traiu foi ele Eu me afastaria se fosse você Dante, aonde você está indo? Você não tem que ser destruído Você não tem que ser destruído Por favor Nossa Dante Dante, está gigante Não podemos ser destruídos Estamos à perfeição Caramba, velho Que da hora Somos o ULTRON Omega É a nova versão Aranha, joia Deixa comigo Putz, quem é? O Thor? Eu acho que ele vai voltar ao normal Só destruímos Eu acho que o poder da joia vai voltar a ele ao normal Ae Não sou teu fantoche Ultra Omega Tiraste o meu arbítrio e minha paz Mas jamais terá minha alma Que da hora Eu acho que a gente está se caminhando para a batalha final Olha que da hora o design do Sigma Omega Vamos enfrentar aqui o Ultra Omega Que é a fusão mais forte do Sigma Do Ultron e vamos tentar derrotar eles Está difícil derrotar esses caras aí Ele ficou bravo Eu vou usar a joia do tempo A joia do tempo eu vou usar só a da alma quando a gente precisar Só quando a gente precisar atacar em equipe Por enquanto eu não vou gastar a joia da alma assim não Vou deixar a da alma Estou louco, mano Mano, esses raios que ele fica soltando ali enche o saco, velho Boa, derrotamos Agora ele voltou Nível 3 É isso, baby pegou, pegou Begou Calma aí, calma aí, calma aí pasta Mas de novo, ele já vai fugir, mano Boa Ai, ai ai, ai Tu vai aparecer o tiro da mãe É isso que eu sou um bote chato Peguei, peguei Boa 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 Capitã Marvel, vamos tentar dar um soco nele aqui, vou tentar ir mais na porrada como eu falei, porque parece que na porrada está surtindo mais defeito do que na magia, velho. Volta Dante, enquanto esses carinha aqui eu gosto de usar o Dante, o Dante é mais efetivo do que a Capitã Marvel, o Capitã Marvel é mais magia, o Dante já é mais forte do que a Capitã Marvel. Oh Lucas, esses fichos aqui já estão me apelando, hein, poxa aí. Ai, 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 nossa, essa doeu. Oh, estamos bem, estamos bem com a Capitã Marvel aqui. Ele se defendeu agora. Ai, 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 defende, defende. Ai, defende, Capitã. Estou na defesa. Estamos indo bem, estamos indo bem por enquanto. Por enquanto, estamos indo bem com a Capitã Marvel aqui. Vou, 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 eu vou ir para o Dante para ela recuperar um pouquinho de energia, porque ela está perdendo bastante energia. Boa. Deixa ela recuperar ali. Boa. Ai, defende, defende Ai, pegou mesmo aqui Jota Capitão Margon Vamos usar Joia do Poder Ai, velho, usei os jogos do mundo não é errado Muita hora de atacar a outra Vamos, Dante, vamos, Dante Eradica-me, milhares Vamos ativar, vamos ativar Nossa, treta, mano, ganha desse maluco aqui, velho Vem, vem, vem Target low, free Mano, tem que escapar desse especial dele, mano Você ainda não tem alguma forma de escapar desse especial dele Eu ainda não achei uma forma de escapar desse especial dele, velho Eu vou mudar aqui pra Joia da Alma Eu não tô conseguindo mudar, consegui Eu não tô conseguindo mudar, consegui Vou mudar a Joia da Alma Porque que a Joia da Alma dá pra gente atacar junto Eu vou usar tudo que eu tenho Eu quero dizer, boa noite Reality Stone, como é isso? O que é o último? Você luta imediatamente, como um animado sem importância Oh, o que é isso? Você é poderosa dentro da minha graça Esse é o seu fim? Escapar, velho Desse ataque Vai Realidade Stone Ha 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 Unificação Mano 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 Então, não é? Aqui ele vem! Vamos testar suas ofensas! Oh! O que está acontecendo? Você está poderosa dentro da minha casa! Essa é sua final! Faltou bem pouco para a gente derrotar ele ali! Olha só! Vamos ter que pegar um continue aqui! Ele derrotou a gente! Vamos mudar para a joia da alma! Faltou! 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 Existe! Faltou! 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 Estou quase em cima do espaço! Faltou ela! Faltou ela! Ela fica muito legal assim! Transformada! Estou na defesa seus verbos! Vem, P! Vem, P! Está com medo? Está arregando? Vem, Dante! Boa! É isso que eu quero fazer nele, velho! Esse tipo de ataque, mano! Boa! Boa! É isso aqui que eu quero, velho! Ai, não, não! Boa! É isso que eu quero, velho! É isso que eu quero, velho! É isso que eu quero, velho! Calma! Tô funcionando muito bem com ele! Vamos treinando aqui algumas frequências aqui, para se ele está na defesa! Eu não lembro como que é aqui! Eu não lembro como que é aqui! A gente não se endere! O que aconteceu? P! P! Nós não te perdemos! É só uma vitória nessa calma. Boa, Dunk! Boa, Dunk! Ah não, não era o especial, velho. Só sei o especial à sua. Boa, boa, boa. Tamo indo muito bem com ele, velho. Tamo indo muito bem até agora, velho. Tiramos mais da metade do sangue dele. Vamos tentar derrotar esse maluco aqui, velho. Boa, derrotamos. Volta, Capitão Marvel. Deu ruim, deu ruim. Vamos tentar derrotar esse maluco! Dante! Vamos, Dante. Vamos dar o poder da joia da alma aqui e vamos atrasar. Boa, super! Boa! Tamo dando uma pressão nele agora, velho. Chegamos aqui nessa fase com... nessa parte com mais sangue. Como é isso? Como é isso? Mas... Vamos, vamos. Sentos! No ouria de cima, rox de mano. Unification! Agora, vamos! Tepes-salento, rox de mano. No ouão, rize-se. No ouão, no ou мяс do mundo. Texta-se. Continua пять seguir. Eita, ele usou o Jardim do Infinito. Ai, congelou a gente. Volta, Capitão Marvel. Vai, volta, volta, vai, vai. Vai, vai, não, para a mão, para a mão. Volta, volta, vem Dante, vem Dante. Vamos tentar recuperar aqui, velho. Caralho, essa maluca é muito difícil, rapaziada. Estamos quase finalizando ele. Boa! Finalmente derrotamos ele, mano. Que luta tensa, velho. Caiu. Agora, passem as joias para o Axe. Vamos lá. Canhão, é tipo um canhão, né, de Proton. Uma manopla em forma de um canhão na mão dele. Perfeito. Perfeito. Eu chamo essa belezinha de canhão do Infinito. Arrebenta agora, garoto. Olha que da hora, velho. Só o Tony Stark mesmo para fazer uma arma. Nossa, mano. O Megami ficou muito da hora. Heróis, dê-me suas forças. Eu acho que analisarei contra ele. O Dr. Stain é muito forte, mano. Olha só, velho. Olha esse poder, mano. O Dr. Stain está na vista, baby. Nossa, mano. Duvida que o Ultron Sigma consiga escapar depois do golpe desse, velho. É, você está bem? Ultron Sigma. Destruído. Boa, finalmente os heróis venceram pelo jeito, ó. É, estão voltando todos ao normal. Não estão ficando mais possuídos. Acabou. É, acho que você tem razão. É bom te ver de volta, Thor. Obrigado, meu amigo. Mas me chama de Homem de Enferro mais uma vez que eu acabo com você. Onde está Thanos? Sumiu, Jeda. Sumiu. E Jeda. No fim, Jeda enxergou as coisas como eu. Foi um palpite dos infernos da joia da alma para o Ultron. Nem tanto. Então, o que diabos aconteceu? Vencemos? É, isso eu notei. Mas sem o Ultron Sigma, as coisas não deveriam voltar ao que eram? É o tempo... E o tempo revolverá. O universo se parar, os mortos voltaram à vida, etc. Esse universo foi forjado com a joia do espaço e da realidade. Apenas o poder delas poderia desfazer aquilo que foi feito. E a joia da realidade está trincada. Então, acho que estamos presos nesses universos. Thorhot, tá? Achou a joia. Todas as joias. Rocket? O que? Ah, o que foi? Eu só ia, sabe, guardar elas em segurança. As joias são perigosas demais para ficarem em qualquer lugar. Com qualquer um de nós. Então, tal fardo deverá ser compartilhado entre os heróis de ambas as dimensões. Haverá seis guardiões das joias. Duas serão confiadas à terra, duas à argaz e duas à dimensão Makai. Rezo para jamais precisarmos usar tal poder novamente. Porém, se tal dia chegar, estaremos preparados. Oh, Thor, mano. Mó discurso. Então, o que fazemos agora? Reconstruiremos a Zona dos Mortos. Como? Protegendo o nosso mundo juntos. Together. Together. Cara, foi treta de derrotar o Ultra Ômega, velho. Cê é louco? E com isso, finalizamos mais um jogo, rapaziada. Chegamos no final de mais um. Muito obrigado por todos que assistiram essa série até agora. Finalizamos mais um jogo. Bastante like, bastante comentário. Deixa o que vocês acharam desse final aqui. Eu achei bem legal o modo história do Marvel vs. Captain Infinity, velho. Esse aqui foi bem legal. Então, vou ficando por aqui. Não esqueçam de olhar lá na playlist. Todos os jogos finalizados têm todos na playlist aí do canal. Olhem aí. Vou deixar o link. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Falou, é nóis. Fui. Cena pós-crédito, rapaziada do jogo. Vou passar aqui pra você. Vem em busca de perdão, meu amado. E o Thanos foi pra cima da morte. Acerto de contas. Thanos. Não há poder que possa me ferir. No seu universo, talvez. O Satsunohadu superou deuses e demônios. Quanto à morte. Ah, ele pegou o poder do Ryu, Satsunohadu, velho. É, mas o Geda tá aí também. Mano, ele tá com o Satsunohadu do Ryu, é verdade, mano. Mas o Geda tá lá do lado. Até essa aí foi a cena pós-crédito. Tá deixando um gancho pro próximo Marvel vs. Capcom, né? Que venha futuramente. Então, falou, rapaziada. É nóis. Fui. Tá deixando um gancho pro próximo Marvel vs. Capcom. E aí